Eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Eu quero saber Pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta Por que que a fuga pula Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir